Meu amor É assim, minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar Hoje é aqui, amanhã não sei aonde Mas por onde quer que eu ande É tão forte essa paixão Que me leva por aí, cortando asfalto Deus me guia lá no alto E eu guio o caminhão Vou pela estrada A carreta carregada Vai deslizando e rasgando o chão Um amor sem asas Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração Chuva e sol Dia e noite vou seguindo Tô chegando, tô partindo Nunca perco a direção Do amor De quem fica me esperando Sempre vai me acompanhando Onde vai meu caminhão E assim, vou levando a vida adiante Uma paixão é o volante Meu amor, outra paixão Viajando Viajando Lá vou eu nas madrugadas Como uma fera na estrada E um anjo no coração E um anjo no coração Vou pela estrada A carreta carregada Vai deslizando e rasgando o chão O amor sem asas Com a saudade de casa Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração Vou pela estrada A carreta carregada Carreta carregada Vai deslizando e rasgando o chão O amor sem asas Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração Carreta carregada Como uma boa O que é isso?